Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. Michael K. Williams, o Omar de DeWire, indicado ao Emmy por Lovecraft Country, morre aos 54 anos. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, o ator Michael K. Williams foi encontrado morto no apartamento onde morava no Brookings, em Nova York, nessa segunda-feira 6. Ele tinha 54 anos. Um dos papéis de maior destaque de Williams foi na série The Wire, onde deu vida ao Omar Little. O tenente Don Gripple, porta-voz da polícia de Nova York, disse que Williams foi encontrado morto em seu apartamento após uma ligação para o serviço de emergência às 14 horas, horário de Brasília. A polícia disse que há uma investigação em andamento sobre a morte do ator e que a causa será informada posteriormente por um médico legista. Burnway Quem Pares, Olhos Que Condenam, estão entre as séries que Williams participou. Já no cinema, ele fez parte do elenco de 12 anos de escravidão, visco inerente, Gunna Babe Gunna. É com profunda tristeza que a família anuncia a morte do ator indicado ao Oscar, Michael K. Williams. Eles pedem privacidade enquanto sofrem a perda intransponível, confirmou a assessoria de imprensa do ator ao The Worrywood Report. Ele concorre ao Emmy desse ano na categoria de ator em série de drama por Lovecraft Country, série na qual interpretou o Montrose Freeman. A cerimônia acontece dia 19 de setembro. Vários famosos que trabalharam com Williams foram às redes sociais e lamentaram. Então aproveite esse espaço, manda sua mensagem se você curtiu ele em séries ou no cinema. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias. Bloco Social Notícias.